Essa grande maioria de pessoas que estão na rua, essa grande maioria é de pessoas, do micro empresário, pessoas que precisam trabalhar porque não tem uma proteção social. Não que elas não queiram ficar resguardadas em suas casas, garantindo suas vidas. É que elas não podem, não conseguem por conta da falta de proteção social desse governo federal, que é um governo genocida. E aqui em São Paulo não é muito diferente, vereadora Patrícia Bezerra, porque o governador Doria cedeu ao poder econômico a fazer essa flexibilização num momento totalmente inadequado. Então, coloca muitas e muitas pessoas aqui no estado de São Paulo, aqui na cidade de São Paulo. Infelizmente, também o prefeito se coaduna com as diretrizes do governador Doria, que parece que o governador Doria dá as diretrizes aqui em São Paulo também. O grande empresário, o grande mega empresário que está aqui no Brasil, ele tem que se preocupar também, porque se a gente não trata essa pandemia da forma adequada, nós vamos ter um problema de xenofobia, não só com as pessoas, mas com nossos produtos. Nossos produtos não serão mais... Quem vai comprar uma carne brasileira, vereadora Patrícia Bezerra, com uma pandemia dessa aqui que não tem controle nenhum, a gente vai ter problemas econômicos gravíssimos externamente, por conta dessa irresponsabilidade do governo federal. Então, o governador aqui de São Paulo tem uma enorme responsabilidade sobre isso, porque o Bolsodoro é que ele ajudou a eleger esse presidente lá. Então, ele coloca a população de São Paulo todinha com essa responsabilidade, trata como responsabilidade, se aliou, ajudou a eleger um presidente que trata a população como um genocida. Esse presidente que está aí é um genocida. E o governador de São Paulo tem uma parcela de culpa muito grande na eleição desse presidente que aí está. Legenda Adriana Zanotto